Fica de 4 no quadradinho, vem xerequim, vem xerequim Vapo, 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 vapo Fica de 4 no quadradinho, din, 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 din Aqui nós já vai que é foda Fica de 4 no quadradinho, din, 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 din Iranhada E o outro vai te dali Sejam muito bem-vindos Vai nunca passar mais Cerca de quatro no quadradinho Vem xeriquinho Amor que foda foi essa Quando eu estava correndo Já vem brabo no Youtube Agora mito Só o Claudinei Lourenço Tá entendendo? Eu sou o Claudinei Lourenço Já você amou Agora pode gozar Ela me chama de YouTube Perera o bota que ele está Não tá na cabeça Não tá na cabeça Tá ensinaio de Londres Vai tomar futebol Pera da Saí de dezenso Soca com vontade Tá ensinaio de Londres Pele dê Pele dê Pele dê Pele dê Ela é incomprável Ela é insere Só com a mente como nas fotos É uma galo mulher Tá ensinaio de Londres Pra ser cheirosa Tá ensinaio de Londres Ta aquele jeito que todo homem quer Tá ensinaio de Londres Pele dê Eu vou te passar o rumo Eu vou te passar o rumo Ela vai na pica Ela vai na pica Ela senta com a xereca Tocando cirita Ela vai na pica Ela senta com a xereca Tocando cirita Eu sou moça de família Mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta Mas é tudo no sigilo Eu sou moça de família Mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta Mas é tudo no sigilo Fizão meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço Tá entendendo? Fizão meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço E já sabe É de ver com o risco Pra ficar à vontade Vai de ver Vai cheio de novinha Sentando com as amiguinhas E ela senta Depois ela trava, destrava Toma rajada E ela senta Depois ela, depois ela, depois ela Depois ela trava, destrava Toma rajada Toma, toma, toma Toma rajada Toma, toma, toma Toma rajada Vem, 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 vem Trefo, 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 trefo 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 Trefo, trefo Trefo, trefo Vem novinha 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 отeta no colo do bicho 썰 no colo do bicho pode pinxelar a cabeça até a cadeira de corribia bacistuku a dovinha dança é ideal desliza por cima do carro O nofina do sensual Das is Liza puxima da O film do Monekada O filme do Monekada Mão stop and doing all these things I've got I wonder, hey, would you still want me? Would you still be calling me? Still calling you, I'm lovin' you Oh, 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 oh Wait, 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 wait I'm so excited Wait, 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 wait I'm so excited Wait, 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 wait Oi, 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 oi Bota tudo lá dentro, maltrata me achota Tira joga na boca, vai filha da puta soca Bota tudo lá dentro, maltrata me achota Tira bota na boca, vai filha da puta soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca 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 Soca